Mão lá em cima восп 욕d vão lá em cima vãi vã lá em cima vã lá em cima assim ó assim ó o primeiro assim aqui oh é q isso é Batalha do Nove Por formação de Nove Que a plateia que é o quê? Z brace Isso é Batalha do Nove Novi ? por formação deutos E+, é que é o quê? latter o no o no o o Bó lá em cima, 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 cristal em 3, 2, 1, bó! Isso é formação de gangue, mas no frio eu sou hostil, largamos, não fazem gangue, a gente só forma cru, eu sei que você entende, porque eu sou culto padrão, um, dois, nem me viu na neblina, senti o poder que o inimigo fugiu, eu sei que... É, na verdade, mano, você tá falando a merda, é por isso que agora sabe que esse é meu plano, você falou que tava até voando uma crio, só que na verdade, cor em que não tá movimentando, você pode entender, tá descontente, na verdade, é cor em que coisa é Godfrey no Fluminense, vou voltar. Quando errado sim, cê tá ligado, né mano, você é um sequela, realmente você se movimenta, tá ligado porque eu sou discoteca, tá ligado, mano, que cê não entende, tá ligado porque cê não aguenta, realmente porque eu sou discoteca, mandando freestyle e sofrendo os conflitos. Anos noventa, você pode ser mais oucuprinho, agora que é acústica, você é um disco e eu sou a música, você falando que é discoteca, disco de vídeo, cê sabe que eu tava bom, só que eu vi de outro planeta, mó treta, perdendo o disco forrador. Pede o relógio dos créditos, cê tá ligado, por isso decora, realmente você é discador, sem se fuder, eu sou de lixa-bola, isso que cê não entende, cê tá ligado porque eu amo o planeta, já que eu batalho embaixo do meu adulto, pode pegar a mão com a cabeça, Sabe o meu pé, pode pegar a mão de cabeça, a liberdade vai usar o teu vocabulário, já que você é chapada, eu vou pegar a arma, eu sou discoteca, pra bater a cabeça desse otário. Olha aí, se perder, se fuder, entender, ninguém pode defender, quanto de bom, pode suar, tô me bom, tá ligado, né, meu amor, eu não entendo, a verdade dói, realmente você é chapada, eu tenho dirigente, cê não se fudeu, porque eu tô me sub-bola, hein, cê tá ligado, por isso cê tenta, cê tá ligado, que cê acelera, mas você se fode na leva da lenta, É, se for de nada, leva da lenta, mas a bequinha agora, eu tenho gosto, seu pop boy, eu sou ciel, isso aplauda você, cê não pipa, boneco de posto, Acontece, cê sabe que agora não percebem, você vai girar com teu crânio no crânio, só que sem querer, boneco de posto, não tem encosto, que esse é o caminho, realmente, quando nega dança, as mina só fala, lança gatinho, cê tá ligado, né, mano, entende, parceiro, que cê tá no coro, realmente, eu colo na batalha, nega e o rap, vai dar namoro, Quando você fala, vai dar namoro, mas nesse momento, cê se fudeu, elas falam, dança gatinho, mas nesse caminho, o tigre sonhou, cê se fudeu, sabe que agora, essa é a casa, vai tomou um tapa, no caso do tigre, sapata. Faz barulho pra batalha, é isso, carai, quem finalizou, foi a minha esquerda, PT do Fusão, quem acha que deu PT do Fusão, faz barulho. Já, quem do Scott acha que deu Niga, faz barulho. O que feito na Tadigou? Ok. Deveu! Regue do Senhor do Mar. Vai morrer! Vai estar Jnieharo! Regue do Senhor do Mar. Vai matar ou vai morrer! Vai morrer, eu vou matar. Vai ter ele caraarta! Isso é nome que ele caraarta! Pum-pum, ia! Vamos assim, vamos assim, por favor, por favor, por favor, 3, 2, 1, 3, 2, 1, daquele formato assim, daquele formato assim, né? 3, 2, 1, eu tava até travando, esse daí não era o plano, só que agora sabe, eu tô mais preparado, sabe por que eu não vou travar? Ninguém eu vou te explicar, eu cuido bem do disco, não deixo ficar ganhado, e por isso essa lâmina, sabe virar a página? Essa tua lágrima, hoje vai cair, o beat ele me adora, por isso não evapora, a gente tá fazendo a mão enquanto tá fazendo free. Você é o beat não, tá ligado mano que você é o cuzão, realmente o beat te adora, mas ele não adora a sua adição, você é o cuzão, 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 a sua adição, trava a minha block não. Ela não vai travar a tua block, mas mesmo travando eu nunca perco o respeito, é porque a gente tem uma voz sincera com o beat, ele não ama a minha dicção, mas ama mesmo ter feito. E olha só, você compreendeu, sabe o que é agora? Vou ali explicar, sabe por que eu tô errando? Por que eu tô tentando, enquanto eu tô errando ainda dá pra melhorar. Ainda dá pra melhorar, você pode falar, você tá ligado né meu mano, porque eu tô cabuloso, e realmente ele adora seus defeitos, aí você se fuda, você é o perfeito defeituoso. Você tá ligado na comparação? Realmente você tem vários defeitos, e eu também, sua malutenção. Sua malutenção também travou, por isso minha imperfeição tava perfeita, do que meu defeito, meu defeito tava se aperfeiçoando, pra mostrar que até um dia eu tô errando, eu posso fazer direito. E olha só, você vai apanhar, saber o porquê, isso perpetua, um chute na boca na palma, você é a cara na rua, é idiota que eu rimo durante as ruas. Durante a rua, você tá ligado né meu mano, esse é o papo, e realmente você faz esse direito, aí se fudeu, porque você é todo errado. Eu, sei que o beat bate bate, por isso me ajuda, tá ligado que o beat é minha mina, e eu só bato na bunda. Olha meu amigo beat tá te batendo, também eu tô batendo, agora você compreendeu, você toma um tapa, porque o PT vai rima tua alma, e ele falou que eu travando, agora tá travando, o cine vira com carma. E olha só, sabe o que acontece, meu colega, esse é um detalhe, minha mente tá online, a vida é equilíbrio, tô slackline, até travando eu não vou pra pegar putline. Desequilibrado, você mandou o seu papo, tá ligado né meu mano, porque eu tenho um ataque, realmente você é falta desse karma, é além do retorno, eu retorno no terceiro round. Eu, sei que você pegou na paz e, tá ligado né meu mano, percebeu, realmente passando de ser falado dos meus erros, só que se otário eu erro é igual o zel, ali. Faz barulho pra batalha! Não, 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 vocês tão batendo palma, não tem palma na final, faz barulho pra batalha! É isso caralho! Quem finalizou, foi a minha direita, liga, quem acha que deu liga, faz barulho! Já, quem discorde, acha que deu o pé dentro do busão, faz barulho! Péter, grande campeão da batalha do 9, bate para o pé dentro do busão, faz barulho, faz barulho!